A partir do dia 23 deste mês, o tempo de espera para iniciar o tratamento de câncer no SUS não vai mais poder ultrapassar 60 dias. A contagem do prazo vai ter início após o registro da doença no prontuário médico. Esta lei foi sancionada em novembro do ano passado pela presidenta Dilma Rousseff e desde lá, estados e municípios tiveram seis meses para se adequar. A aposentada Maria Alda teve câncer na mama esquerda em 2004. No ano passado, o câncer voltou e atacou a mama direita. Ela faz tratamento no hospital de base em Brasília. Fiz quatro sessões de quimioterapia, aí agora vou marcar a cirurgia hoje, né? E é bom para a gente o tratamento, porque quanto mais cedo a gente fazê-lo, melhor é para a gente. No Brasil, o câncer representa a segunda causa de morte, A lei que obriga que as terapias de tratamento de câncer sejam iniciadas no prazo de 60 dias após o diagnóstico da doença passa a valer a partir do dia 23 de maio. Essa rapidez em que elas vão encontrar do diagnóstico e todo o tratamento é uma coisa que se luta há muitos anos no Brasil inteiro. Então, é um movimento feito por entidades como a nossa, por médicos e por toda uma sociedade. Isso é fantástico, porque dá à mulher uma chance maior de vida e de autoestima. O ministro da Saúde anunciou nesta quinta-feira a criação de um comitê de monitoramento e avaliação para fiscalizar o cumprimento da lei em todo o país. Esse comitê de acompanhamento vai em cada estado, em cada região de saúde do país, junto com secretários estaduais e municipais, ver se a lei está sendo cumprida, se a recomendação de tratamento está correta, aquilo que o Ministério da Saúde garante de tratamento, de medicamentos, de cirurgia oncológica está sendo feito de forma correta, e se o cumprimento da lei, que é garantir que até 60 dias aconteça o tratamento, está acontecendo ou não. O Ministério da Saúde colocou à disposição de estados e municípios o sistema de informação do câncer, que vai servir para acompanhar o atendimento de cada paciente. Todos os hospitais, estados e municípios serão obrigados a utilizar o sistema de informação que dará exatamente a data que foi feito o diagnóstico e o início do tratamento para um monitoramento pelos gestores estaduais, municipais, o Ministério, pela imprensa, pelo Ministério Público, ou seja, para todos os órgãos que possam monitorar a garantia desse direito aos pacientes do câncer, pela lei sancionada pela Presidenta Dilma, do início do tratamento de 60 dias. Em 2012, foram mais de 500 mil internações na rede pública para tratamento do câncer, um custo de 806 milhões de reais. E a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que até o final de 2013, sejam registrados cerca de 523 mil novos casos da doença no país. Mas agora, com a lei que acelera o início do tratamento, aumentam ainda mais as chances de cura. Tem que começar logo, né? Porque se a gente ficar esperando muito tempo, piora tudo. É correr atrás que tudo nessa vida, a ciência está muito avançada. E eu acredito na cura do câncer, porque eu me curei. Estou normal, sou uma pessoa normal. Também foi anunciado hoje que as unidades de saúde que ofertam serviços de radioterapia vão receber incentivo para implantar um terceiro turno de funcionamento. Atualmente, o atendimento costuma ocorrer pela manhã e à tarde.